Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Mota ela de gota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu poste Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Mota ela de gota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu poste Me deixa excitado, rebolando sem calcinha Pronto na minha base, vai ter que trazer amiguinha Rebola chapada, vem rebola, não latiga Tá fode bolado, vou te levar pra casinha Meu bolso tá lotado de dinheiro, aleluia Minha cama tá lotada de piranha, aleluia Corrente de maciço, eu mereço Amém Agradeço todo dia pela minha vida Valdão de carro bicho, amelhaçado é meu caminho Puta me chupando, só lá me deixa calmeio Faço muita grana, multiplico bem facinho Para que tá feito, não é de gang então menina Chapadão de whisky, meu bicho vazou bucana Quase cinco puta no hotel de Copacabana Imagina nós fodendo muito lá em Bahama Tenho muita grana, virei só andar de piranha Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Bota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Bota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Sua rei nessa bunda ela ficou toda excitada Carei nessa força ela ficou toda molhada Me afudeu com o derrubo e suja na má novidade Fode, 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 depois fala que é casada Grana na minha bolsa pra combinar com a minha grife Por não demais isso moça lenda me chupando Ela me olhando e fala você é muito chique Dorminando o mundo enquanto eles tão se matando Só lazer com os criadinhas de festa no morro Tragemão de grife cheio de ouro no pescoço Ando muito chique cheio de grana no meu bolso Olha pra minha boca ela tá coberta de ouro Pescoço pesado, corrente de ouro maciço Tragemão de harmonio, de la coxa eu fico lindo Meu irmão que abandona ele sempre esteve comigo Acha que me engana, se bem que é, me quer fudido Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de quatro, ela que anda de carro bicho Quero que se foda, metubala no teu poste Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de quatro, ela que anda de carro bicho Quero que se foda, metubala no teu poste Quero que se foda, metubala no teu poste